Hoje eu fiquei com vontade de fazer panquequinha americana. Pra isso, o que nós vamos usar? Um ovo, uma xícara de farinha de trigo, meia xícara de leite, uma colherzinha de café, que é essa pequenininha aqui de sal, duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de sopa de fermento em pó. O que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui nesse bowl e vamos misturar tudo. Pra começar, eu vou colocar aqui a farinha, uma xícara de farinha, vou colocar aqui as duas colheres de sopa de açúcar e vou colocar aqui a nossa colherzinha de café de sal. Vou colocar também o meu ovo e a minha meia xícara de leite. Hoje eu estou fazendo com um leite sem lactose, pra mostrar que mesmo quem tem restrição, consegue comer esse tipo de comida. Basta comprar o ingrediente correto. E agora eu vou misturar bem esses ingredientes. Já misturei bem aqui, ó, tá bem homogêneo. Vamos acrescentar o último ingrediente, que é o fermento. Uma colher de sopa de fermento. E vou misturar levemente agora, apenas pra juntar o fermento na massa. Prontinho, bem misturado. Vamos agora pra frigideira. Como vamos fazer panqueca, nós vamos untar a nossa frigideira com um pouquinho de óleo. E eu uso sempre um papel toalha pra espalhar bem esse óleo aqui na frigideira. Olhem só como a massa fica aerada por conta do fermento, tá? E agora eu vou fazer as panquequinhas. Pra isso, devemos colocar pequenas porções de massa na frigideira. E quando começar a desgrudar a parte de baixo, nós vamos virar pra assar do outro lado. Ai, que bonitinha, gente! Ó, e assando a parte de baixo, ela está pronta. Depois disso, é só servir. Com mel, com cobertura de caramelo, com geleia, da maneira que você quiser. E bom apetite! E bom apetite! E aí E aí E aí E aí